A próxima palestrante é a Rosemeyne Castro Fernandes. Ela é graduada em Comunicação Social e Jornalismo, trabalhou como repórter em emissoras regionais de TV, como a Rede Globo e SBT. Com a palavra, a Rosemeyne Castro Fernandes. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Eu vou dar um pouco o enfoque da palestra, tirar um pouco o pé do chão. Vamos aí para o mundo da intuição e tentar fazer esse cruzamento da, como a gente pode chamar paranormalidade, expansão da consciência, terceira visão, intuição com a ufologia. Para a gente poder provocar um pouco vocês, para a gente provocar essa reflexão, a nossa equipe resolveu trazer um caso que talvez vocês já conheçam, outros não? Que é o do Benjamin Solar Barravitini. Ele foi um argentino, um artista que nasceu no final do século 19, 1898 e ficou entre nós até 1974. E ele acabou chamando a atenção pela extensa obra que ele deixou, não só pela competência artística, porque ele foi um artista muito competente. Ele veio de uma família tradicional, tanto da parte de pai como da parte mãe, mas principalmente da parte da mãe. Para ter uma ideia, na casa da bisavó dele foi pela primeira vez entoado oficialmente o hino da Argentina. Então havia toda uma tradição, o pai era psiquiado, também esteve envolvido com política, uma ótima condição financeira, ele teve oito, eram oito irmãos, ele tinha sete irmãos, portanto. E o Barravitini, ele fez uma carreira artística de respeito, ele chegou a expor obras para, por exemplo, Príncipe, da Bélgica, Presidentes. Ele era respeitado na academia artística, entre os artistas ele foi muito respeitado, sempre esteve envolvido com teatro, com cinema. Então, assim, no decorrer da vida dele, ele construiu respeito, porém, ele tinha uma particularidade. Ele desenvolvia, além das obras de arte respeitadas, ele desenvolvia desenhos com complementos de texto, que ele intuía. E essa é a grande questão. De onde ele intuía, sem querer assim ficar divagando, porque essa é a reflexão que a gente vai propor para nós mesmos, para o nosso próprio conhecimento. De onde Barravitini intuía tudo isso? Vamos ver um pouquinho da história dele. Eu coloquei uma série de slides, eu vou passando rapidinho. Ele está aqui, já adulto, né? Buenos Aires, católico, especificamente, família tradicional, nada a ver com espiritualidade, espiritismo. Pai e a mãe. Se agrava, se agrava, se agrava. Para onde tem que agrava? Não, eu quero ter que agrava. É só apertar o... Que grau de força. Durante um bom tempo, ele morou nessa cidadezinha, região metropolitana de Buenos Aires. A casa ficava em um terreno enorme, pôde viver num verdadeiro bosque. Barravitini era um menino diferente. E isso preocupou demais os pais. Por quê? Principalmente o pai, que era psiquiatra. Porque o Barravitini conversava com o flor, com o passarinho, olhava para as nuvens, via fadas, doentes. O mundo dele era completamente... Espera, deixa eu botar um pouquinho aqui para trás, né? O mundo dele era completamente encantado. E ele via, ele sentia, ele intuía. Ele vivia num mundo particular dele. O que acontece? É, obviamente, que eu estou resumindo bem isto. O pai, desesperado, muito preocupado, pega e manda fazer testes. Testes psiquiátricos. Esse menino não é normal. O menino fala sozinho. O menino vê coisas do homem, coisas que não existem. Ouve vozes. O tempo todo, ouve no vozes. Enfim, essa foi a infância dele. Muito sensível. O momento da vida dele que ele sofreu demais foi quando eles saíram dessa casa. Chamava-me na caçona. Quando eles saíram dessa casa e foram para uma outra casa. É como se eles tivessem perdido o chão dele. Aquele mundo espiritual, aqueles entes que conversavam com ele. Ele não era uma única voz. Eram várias vozes. Ele entrou numa crise profunda naquele momento. Em algum momento, nesse período, ele era muito católico. Tem um anjo que se identificou para ele como José de Aragão. E a partir daquele dia, ele falou, olha, podem me chamar de Josécito. E esse Josécito seria, vamos dizer assim, o anjo da guarda dele a partir desse instante. Sempre estaremos juntos. Onde esteja, onde você estiver. Deixa eu fazer alguns comentários. O Parabitinho, ele, apesar dessa hipersensibilidade dele, de repente a gente tem alguém perto da gente e não detecta. Ele era ótimo. Chamava a atenção dos professores pela extrema competência. Reservado. Já na escola o pessoal achava estranho, porque ele antecipava as coisas. Olha, vai acontecer isso com o colega. Vai acontecer aquilo outro. O pai vai perguntar para os professores. Estou assumindo bem a história. O pai vai perguntar para os professores. E aí, como é que... Como é que meu filho se comporta e tal? O seu filho é ótimo. O seu filho é inteligente, o seu filho é educado, o seu filho é respeito dos outros. Ele só tem uma hipersensibilidade. Ok. Um dia... Esses avisos foram aumentando. E é... Aqui? Este é o segredo que havíamos anunciado dele. Sempre estaremos contigo e tu saberás coisas que irão ocorrer. Logo você será preparado para saber como agir. Engraçado que está no plural, né? Era só o José Cinto, mas ele diz, confie em nós. Ok. Todo mundo naquele período, medo do coberto de rádio, o mundo vai acabar, essa era a conversa. Eles tranquilizaram. Não, não tenha medo, veja. Muitos falarão da estrela, o mundo se gerá medo. Mas nada acontecerá. Então, isso vem desde a infância do menino. Primeira Guerra Mundial. Ele nasceu em 1898. Mesma coisa. Deu exorar muito para deter esse massacre. Meu filho. Então, sim, eu peguei só dois exemplos, mas ele recebia várias, várias intuições. Vão entender um pouquinho dele, mas depois eu passar o... Não posso pular aqui, né? Não, nem pode. Aí, o par de tine cresceu, virou aquele adolescente rebelde. E, como qualquer pessoa. Não, não era só que passou a ter uma vida boêmia, abandonou o curso superior que ele fazia. E assim foi, bebia, até assumiu publicamente, olha, eu fumava maconha, eu... O que ele viria, o que ele custou, o que fosse possível, tá bom. Só que isso, para ele, não fez bem. Ele foi se distanciando, ele veio, ele foi se sentindo vazio, ele foi perdendo ele mesmo. Os outros podiam fazer, mas ele se perdeu, falou, não, comigo não está funcionando isso. Até que ele caiu completamente, ele pediu, pelo amor de Deus. E aí, ele volta, ele passa um período da vida dele completamente desconectado. E aí, ele volta a pedir a ajuda daquela roda da gente. O Jornal é cívico, ele falou, por favor, me ajuda a sair, porque eu não estou conseguindo mais. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, uma série de fãs, um artista reconhecido e tal. E essa voz, em algum momento, eu disse para ele assim, olha, Barralitinho, você, na verdade, fala Barralitinho não, fala Benjamin, o apelido dele apelou. O Benjamin, você vai continuar, eu vou te ajudar, fica tranquilo, sem perguntar do lado. Se você me buscar, eu vou te ajudar. Eu vou te dizer uma coisa. Você vai fazer muito sucesso, aquele slide anterior. Você vai fazer sucesso. Tudo que você fizer, vai ser bem sucedido, mas não espera o dinheiro. Já está certo. Pode ir. Você vai ser intuído para isso. Mas não espera riqueza. O teu retorno é outro. A tua missão na vida é outra. Ok. Vamos fazer uma parada no tempo. E aí, o que acontece? Benjamin continua com a vida dele, fazendo as obras de arte e tal, até que em determinado momento, um dia, ele sai com um colega à noite, e tinha um levoeiro, foi cada vez mais levoeiro, um frio intenso, e eles veem um homem estranho. E ele comenta isso, tem uma testemunha na noite, depois eu vou mostrar para vocês que isso é documentado, documentado. O amigo dele diz, olha, é estranho, o cara tem uma fisionomia estranha, diferente, parece que os olhos deles são maiores, não tem pálpebras, são muito brancos, muito altos e tal. Eu sei que os dois acharam tudo estranho e foram embora comentando sobre isso. Aí, o amigo dele pergunta para o Benjamin, o Benjamin, você não acha que aquele cara era muito estranho, não vale a pena a gente voltar lá e olhar? Vamos falar, vamos voltar lá e olhar e voltar, o cara não estava mais lá. Tá bom. Passado alguns dias, o Benjamin está em casa, falou, saiu para o cinema sozinho, vou assistir Marfer Leite, e foi para o cinema, saiu de madrugada, terminou o filme, falou assim, eu estou com vontade de tomar um caldo, ele gostava, falou, era mais ou menos umas quatro da manhã, pouco depois disso. Falava aí, ele sai e novamente aquele neboeiro foi ficando cada vez maior, intenso e intenso e aparece a mesma figura. Lembra, o senhor pôs o slide para ele? E depois, estava ele de novo. E ali, o que acontece? Ele teve muito medo nesse caso, mas não medo do ser, medo de ser assaltado, porque era um lugar que tinha muito assalto. E aí, quer saber, dessa vez, aquela vez eu escapei daqueles caras estranhos, mas dessa vez eu não vou escapar, eu vou ser assaltado. E ele pegou ele, medo de assalto, não da pessoa, medo do assalto em si, de ser, e no que ele correu, paralisou, paralisou, desmaiou, foi para a máfia. Perguntaram para ele para que lhe desse a entrevista. Sim, claro, não há dúvida, eu estava em um disco voador. Naquela época, eu não sabia o que era, mas eu entendi tudo. Eu estava em um disco voador. Eles se identificaram como seres divinos e sobrevoaram vários locais. E um dos locais que ele consegue detectar com muita clareza foi o Obelisco, lá na Argentina. Disseram para o Barra Vitina, Sônia, assim como você assiste em televisão, e pela televisão vocês conseguem saber notícias do mundo inteiro, é mais ou menos assim que nós fazemos com vocês. A gente consegue, de onde nós estamos, saber tudo o que vocês estão fazendo. Basta observar, a gente localiza onde a gente quer e consegue detectar as informações que são necessárias para a gente, o que a gente quer saber. Nós, assim, e a pessoa para o Barra Vitina, amigo, nós somos telepathos, mas você também, não precisa, somos diferentes. As características do que aconteceu com o Barra Vitina foram analisadas por importantes ufólogos comparados com outros casos e chegaram a conclusões, assim, patentes de que não há, que as características se repetem. Não há nada, assim, tão diferente no caso de Barra Vitina. Eles, na verdade, tentaram investigar se realmente ali houve uma redução, se realmente houve contato, ok? Parece que sim, até porque. Olha só, os pesquisadores envolvidos, e que Barra Vitina, nessa altura, já tinha amizade. Ele era amigo de Pedro Romanilk, Fábio Zerba, Segur de Vongurove. Então, eles analisaram, conheceram o Barra Vitina, pegaram o depoimento, e chegaram à conclusão de que o caso era verdadeiro. O Fábio Zerba chega a publicar um livro sobre esse caso. Nostradamus, ele é conhecido como Nostradamus, argentino. Um detalhe, não nos fazemos de Nostradamus, Nostradamus deixava o texto, mas o Barra Vitina, além do texto, tem a pintura que às vezes ajuda a complementar. E assim, são mais de 800 desenhos, então, obviamente, que eu trouxe alguns. Tenho vários comentários a fazer, mas depois a gente tem um momento para perguntar, se eventualmente vocês tiverem alguma dúvida, aí a gente esclarece. Mas vamos lá. Mais um detalhe. Além daquela sensibilidade de criança, quero deixar registrado, é importante para a gente entender isso seguido. ele não era só um cara que teve um contato com o outro, que era diferente de criança, não. Ele tinha, sabe essas características de pessoas que eles usam para ser detetive? Não que ele foi. Por exemplo, nesse caso, era uma pintora, ele acordou sentindo o cheiro de algas. Que coisa esquisita. E ele sentia o cheiro de morte, de suicídio. Enfim, embora tivesse muitos quilômetros de distância, descobriu-se que em tempo real, ao mesmo tempo que ele sentia as características, essa poetisa realmente havia se suicidado. Então, veja bem, isso é diferente. Uma coisa é você intuir, fazer um desenho e dizer uma coisa que vai acontecer. Isso é quase que uma extensão da mente dele. Ele conseguia, muitas vezes, captar a longa distância coisas físicas que estavam acontecendo aqui. Ele fez muitos desenhos, mas somente a partir de 1940 que ele teve autorização para divulgar. Não podia divulgar. Em determinado momento, aquela voz que você, a partir de agora, você pode divulgar. Aqui eu coloquei 700, mas aqui em Dívida, mais de 800. Deixa eu fazer um parênteses sobre isso. Com certeza, algumas pessoas aqui já foram atrás disso. Tem que tomar muito cuidado. Existem grupos, por exemplo, agora com redes sociais, WhatsApp, Facebook, programas sensacionalistas. Eles usam muito isso. Eu, para poder trazer isso para vocês, pesquisei bastante. Tem muita bobagem. Muita gente inventa profecias que, na verdade, não existiam. Se divertem, ou sei lá, ou querem um minuto de sucesso, alguma coisa assim. Então, existem alguns livros que estão registrados, as profecias verdadeiras. O pessoal faz uma averiguação. Principalmente, assim, normalmente elas estão datadas, ou seja, elas têm características específicas. Cuidado com profecias que vocês pegam por aí, que você vê que não tem data. Porque, assim, para você falsificar também não é tão difícil. A outra observação é a seguinte. Algumas que eu vou passar para vocês, quando o senhor tiver que estourar um tempo, minha avisa. Algumas que eu vou passar para vocês, elas são bem evidentes. Mas nem sempre as profecias são tão evidentes assim. Quando elas acontecem, falam, nossa, claro. Mas, muitas vezes, elas dão tudo que interpretação. Ok. Algumas consideradas corretas? O Hitler e o Mussolini, eles, no final da Primeira Guerra, acabaram mortos, né? E o Parabitino, prevei isso, faz esse desenho e diz Hitler, Mussolini, com o mesmo fim, o mesmo final. Acontece isso em 1945. Acontece que ele desenhou isso em 1938. Num momento em que jamais, jamais, você diria que os dois iriam morrer, e assim, tão próximos, né? Por questão de dois dias de diferença. A China viraria comunista. China será dominada por Rússia, e vai elevar os dogmas russos. Isso acontece, oficialmente, em 1949. Dez anos antes, o Parabitino deixou isso claro. Pesquisa com átomo existe desde 1800 de Bolinha, Rutherford, mas que o átomo ia tomar as proporções que tomou? Não. Não. O átomo reinará. 1938. 1945, em agosto, acontece a explosão da Bolinha Hiroshima e Nagasaki. O átomo irá retumbar... Olha o detalhe. O átomo irá retumbar em 1945. O bombardeamento acontece em agosto de 1945. Então, olha só. Por que ele é considerado um cara completo? Ele desenha... Eu vou ficar fazendo análise do desenho. Tem um texto. E tem a data. E a data. E a data. Essa é incrível. Ruídos de ruídos ensurdecerão as alturas. A bomba F. Quem conhece não vale. Quem não conhece, dá uma olhada só. Aparecem pessoas que estão observando. Um corpo deitado. Elas têm cruzes na cabeça. Existe, está escrito Japão. É 1939. Tem um tipo de um corpo ali. Isso aqui, um celular, o que seria isso? Uma ciclora, uma ferida, um redemoinho. Parece uma cabeça de uma caveira. E tá. Ruídos de ruídos, o descerão nas alturas. A bomba F. O acidente nuclear de Fukushima foi um desastre nuclear ocorrido na central de Fukushima em 11 de março de 2011. E aí teve aquele problema dos reatórios. Ok. Acabou aí? Então, observa bem o desenho. Mapa do Japão. Mapa do Japão. Ah, o Japão tinha de chegar. A gente tá exagerando, né? De repente, a gente vê o que é vida. Não é verdade? Ah, não, tô exagerando. Vamos ver se a gente tá exagerando. Vamos pôr um pouco mais adiante? Onde tá a ferida e aonde fica a Fukushima? Vai, vai, tá. Observe o ponto demarcado no homem mais escuro. É o ponto de choque do problema. O cão será o primeiro a voar. Pelo amor de Deus, o cariço de 1938. E olha o desenho. Onde que é? observa aqui, olha. Parece que ele fez um duplo aqui, né? Um duplo. Como se fosse uma sombrinha. Ok? Vamos ver? Não é que a laiquinha tava no meio da coisa, olha. Primeiro a viajar é um cão. Então, assim, coincidência tem limite. Vamos lá. Duelo de poderes entre Iancas, e Russo, Estados Unidos, e Russos. Duelo de conquista espacial e terreno, embora não pareça, os Estados Unidos levarão o certo. Estados Unidos, Rússia, após, é, em 1945, Norte América, Rússia, Maravilha. Quem mandou o primeiro saco? Quem saiu na frente? Rússia, Sputnik. Quem, pelo menos oficialmente, foi um cetro da Lua? Estados Unidos. É considerado, é o termo que ele usa. Quer que volve? Não tem necessidade, né? Pode falar aqui. Eu sou, inclusive, o termo cetro. Quem colocar o cetro? Estados Unidos. De fato, é essa imagem que fica pra todo mundo. Um golfista americano governa e o mata um jovem. Na verdade, muitos presidentes jogavam golfe. Mas o Kennedy foi o que mais se envolveu e participava da universidade e teve destaque nessa área. então assim, então a gente tem que ver direitinho. Não é o único que praticava golfe. Porém, o que mais se destacou? Errou. Coração artificial será em 66. Foi em 67. Aqui é perfeito. Não, mas em 66 não deu certo. E essa é bacana também. Então bem. A liberdade na América do Norte perderá sua luz. Sua tocha não iluminará como antes e o monumento será atacado duas vezes. Parece a estátua da liberdade. O desenho mostra uma imagem da estátua da liberdade. Não é o texto. Esse é o diferencial dele. Ele desenha. Ele intui. É isso que a gente precisa discutir. Ele intui. Ele vê. Ele sempre diz. Não sou eu. Ele vem pra mim. Eu não sou o autor disso. Ele sempre declarou isso. Eu não sou o autor. Vem. E veio essa imagem pra ele. Olha só. Mas olha só. Estátua da liberdade. A liberdade da América do Norte perderá sua luz. Sua tocha não iluminará como antes. E o monumento será atacado duas vezes. Os ataques ou atentados terroristas de 11 setembro de 1. foram uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos coordenados pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda em 11 de setembro e todos viram. E às 11 horas também. E às 11 horas também. Uma sincronia. Teve inclusive quem anteviu isso. Só um parêntese. Teve pessoas que anteviram isso. Não sou o autor do tipo. Tentou avisar e nem ninguém viu a sério. Nossa Senhora falou por isso. É a nossa senhora. Tem alguém que viu a notícia uns minutos e não me disse. Nova Era Chega. O mundo se desfaz. Nova Era Chega. O mundo se desfaz. Essa é a minha tradução. Dissimulação permanente. A igreja dará sua concessão. Dará sua concessão. A renúncia do papado. E o novo será jovem de 10. Renúncia do papado. Nunca ninguém tinha renunciado. E o novo será jovem de 10. O último papo, ele foi soldado do livro. O antigo papo. Aquele ou é esse. Rádio? É, ele foi soldado do livro. E esse é um jesuíta. E esse é um jesuíta. Não levamos um lugar bom, não. É que está. Ok. Isso em 72. Quando que o Bergoglio assumiu? Recentemente, né? É. Eu não coloquei, mas eu pulei muita coisa. Tem uma outra que ele desenha dois papas ao mesmo tempo. Porque, na verdade, ele foi anunciado, ele estava vivo e ainda estava já vendo o próximo. Então, tem um desenho dele que ele coloca dois. Dois papas. E esse é o... Dizem que é o último papo, né? Dizem que é o último papo. Acho que eu coloquei alguma coisa nesse sentido. E a gente não está embalado em uma das sete colinas de morte. A virgem elegerá a Argentina no caos. A frase recebe a seguinte interpretação. Na imagem... Na imagem, são mostrados sete papas e o oitavo com a bandeira da Argentina. Depois que foi instaurado lá um dos papas no Vaticano, exatamente, o oito. E no oitavo está com a bandeira da Argentina. É fantástico. Aí está. É fantástico. Deixa eu fazer a pergunta. Se os relatos a gente acha em algum... Ou já? Acha sim. Mas é o que eu estou te falando. Eu aconselho livros. Porque na internet existe um festival da loucura. O cara resolve pirar. Ele não tem critério. O que ele vê, ele já acredita e coloca lá. E tem muita falsificação. Eles existem também na internet, mas eles estão em livros de pessoas que pesquisaram, conhecendo inclusive o Benjamin pessoalmente, que tem a SAB, que realmente foram desenhos de ele. Mas se você for saber na internet, você encontra coisa muito mais, inclusive. Nossa, tá? Bom, muita coisa bacana. Ele fala sobre a área do terrestre? Fala. Passa rapidinho. Pega um minuto. Então, tranquilo. Ante as constantes visitas... Lembra que ele nasceu em 1898. Ante as constantes visitas das análises extraterrestres, a ciência lhe dará. Então, duvidará. E finalmente dirá. É verdade. Nossa sabedoria está atrasada. Há séculos nos observam e contemplam. Então, para repetir, diz. Vai chegar o momento que não tem mais jeito. A ciência vai se render. Se é uma profissional, ele pode não nascer. Mas, já está dando, né? Já está dando. Nós somos testemunhas aqui. O que nós estamos trazendo aqui já é... A sensação que dá aqui é que vai chegar a um ponto que não dá mais. Por enquanto, ainda está da... É igual que eu disse, né? Ninguém acreditava até que, então, alguém falava... Realmente, vamos aceitar como uma religião. O rei está nu. O rei está nu. Naves interplanetárias invisíveis ao olho humano estão viajando em direção à Terra. Esses seres invisíveis ao olho humano vivem em nosso planeta desde sempre e habitam templos e conventos porque são místicos e tentam implorar a Terra. Naves interplanetárias invisíveis ao olho humano vivem em nosso planeta, onde, desde sempre, e habitam templos e conventos porque são místicos e tentam implorar a Terra. Será que são pessoas que tentam expansão de consciência, contaminar outras pessoas, tipo, vamos pôr lenha na fogueira, no sentido... Espiritual seria informação telepática? Será que telepaticamente eu consigo fazer isso? Enfim, parece que... Bom, não vou ficar viajando, vocês vão viajar depois. Ele diz isso. Tem gente chegando, alguns deles estão em templos, envolventos, por exemplo, porque tentam impor sua fé. Isso não dá para levar o pé da letra, é para interpretação. Aqui eu vou resumir. Ele, na visão dele, existe nave que está preparando, tipo laboratório, prepara sangue, tudo que for necessário, tudo que for coisa nociva para o ser humano, porque eles se preparam para um possível caos. E eventualmente aconteceu uma coisa mais séria com a Terra. Agora, existem laboratórios para socorrer depois do caos final. Essa é a imagem que veio para ele. 1940. Os mares serão invadidos por seres de outros mundos que chegarão em seus barcos anfíbios. Todo mundo já viu falar dos ossos, né? Eles mergulham. Isso, 1938. Levarão algas à Terra para Ganímenes, que surgem na Europa. Há necessidade de alimentos. Faltam-lhes grandes mares. Eles virão. A nova interplanetária anfíbia vai ensinar a existência de canais habitáveis no interior da Terra. Ela vai mergulhar no polo sul e aparecerá no polo norte. Em instantes. 1960. Todos nós da ufologia já pesquisamos coisas nesse sentido. Nas entradas pelos polos. Mas ele consegue perceber quando isso não era discussão. Nenhum, isso não era discussão. Nós estamos falando de 1960. E ele coloca o que você falou, né? Ele coloca tanto na imagem como na imagem. Ele coloca na imagem, né? Exatamente. Eu vi que essa semana passou uma notícia. Eu vi na internet de que uns mergulhadores na praia de Itacoã, na Bahia. Então, ele tenta aparecer um ser cabeludo. Ele tinha barbatanas atrás. Os mergulhadores. Os guarda-vidas achavam que era uma pessoa que tinha falecido lá. Um refogado. E eles, quando se aproximavam daquele ser, só que tinha mais de dois metros de altura. Ele tinha barbatanas. Ele sumia. Daqui a pouco, ele apareceu em outro lugar. Esqueceu o cara o dia inteiro. E não conseguiu salvar. Quer dizer, estranho, né? O ser que entra na água, aparece em outro lugar. E, na realidade, eu acho que não era. A impressão que a gente tem, para quem tem acompanhado, é que a casualística aumenta. Tem uma entanto. Barbatanas. Aumenta. Casualmente, como numa das profecias das associações. Chamos de psicografias, na verdade. Numa das psicografias dele. A ciência vai chegar a um momento. Mas tem mais como. Porque está escapando, está escapando, escapando, escapando. A sensação que dá. Mas isso vai a gente discutir. Como estão lá? Aquelas cartas chegando para o Harry Potter. Todo lugar, aquele monte de coruja. Dizem que os extraterrestres são feios. Mas a monstruosidade feia e deformada dos extraterráqueos é fantasia humana. Não existe. Ele diz. Os extraterrestres falam que nós que somos feios. A teoria de Darwin deixará de ser porque se saberá que o homem desceu dos planetas. Ela vai cair por terra. Disse isso em vários tipos. Embora não tenha data, eu pesquisei. E isso está dito pelos ufólogos. Que eram amigos deles. E que conhecem os desenhos de Barra e Tito. E agora, o que vai acontecer com nós? Em 2019, ele disse que vai ser um caos. Você já pensou? Olha, vamos analisar, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente entende alguma coisa que aconteceu ainda. Continuando na onda extraterrestre. Aparecerão círculos de luzes. Voando as alturas. Já está aparecendo, né? Trazendo seres estranhos de outros planetas. Sim. Serão os que vieram por voar a terra. Dirão e dirão bem. Sim. Os que se chamavam anjos do Antigo Testamento, ou a voz de Jeová, serão, e novamente eles serão vistos e ouvidos. Está sugerindo que, na verdade, aqueles que a gente tem em textos sagrados, como anjos, na verdade, essa é a minha interpretação. Depois vocês escutem. Dá a impressão que dá isso. Que nós chamávamos de anjos, mas, na verdade, eram seres já extraterrestres e que eles voltarão a aparecer. E tem a ver com aquela outra fala que é triste que o homem vem de cima, né? Isso. Você colocou o futuro, né? Aí eu falei, só Deus sabe. Por onde a gente olha quando a gente procura Deus? Para cima. Para cima, mas... Onde quem está em cima está embaixo, né? Onde quem está em cima, onde quem está embaixo. Então, e também um parênteses, né, gente? A gente tem que deixar claro o seguinte. O futuro. Até que ponto a gente pode também prever o futuro com exatidão? E até que ponto a gente pode alterar esse futuro, né? Aquele cientista norte-americano, descendente do japonês, ele é reconhecido mundialmente. Vai ter aquele terremoto... Em 2018, 2019, diz que o pior país é o país em desenvolvimento que vai sofrer mais ainda. Vamos ver o que o Pai Ravetini fala. Em casa do Pai. Antes ainda, ainda na onda dos extraterrestres. E vegetais gigantes chegaram à terra antes da grande fome. Em 1940, ele disse isso. Vamos mais um pouquinho. Roma. Vamos pensar. Israel. Sion será Sion. Israel regressa. Roma. Será o mártir da maravilhosa... Será o mártir da maravilhosa... E ele colocou um B e um Eu. Estou falando do futuro. Estou mostrando aqui, propositalmente, um desenho em que a gente tem que tentar interpretar, mas também não viajar na maionese. Estou pegando aqui interpretações de pessoas que se debruçaram sobre isso. Será a mártir da maravilhosa cidade. Está escrito aqui. Roma. Aí vem a... Será a mártir da maravilhosa cidade. Aí vem um B e um Eu. Que lembra... Bergoglio. Mas pode não ser. Estamos tentando interpretar. Dando início a uma palavra que se forma... Luz. Abaixo do desenho decifrado, aparece no desenho ainda duas serpentes. Sobre o mundo com o nome Israel e a frase Israel regressa. E logo abaixo, no canto direito, o que parece ser um homem serpente vestido com uma roupa sacerdotal. Que tem escrito dentro dele, Sion será Sion. Dando ideia do similar e do triplo S. Como uma referência velada a 666. Não sei. Está tudo muito jogado. O fato é que eles... O que eles veem nisso? Uma série de intérpretes se debruçaram sobre isso. E eles acham o seguinte. Que o Vaticano vai enfrentar, não só por causa desse slide, por outros que eu não estou passando para poder conversar. O Vaticano enfrentará uma nova crise, intensa luta de poder, que poderia comprometer a segurança do Papa. É que, assim... Eu pulei realmente muita coisa. Todo mundo sabe que existe um conflito interior na Igreja muito grande. E que o novo Papa parece que foi indicado justamente nesse sentido de ser carismático. Porque a Igreja passava conflitos de denúncias, tanto financeiras, denúncias de peloferia, coisas que não deveriam vir à tona. Então, assim, existe um... Quem assume o cargo de Papa é uma dificuldade muito grande, porque tem que administrar os conflitos internos, os interesses e, ao mesmo tempo, continuar divulgando a doutrina, tentando angariar a fé. O que está sendo dito? Isso, baseado nas psicografias do Vaticano, vai enfrentar uma nova crise, se aproxima uma possível conflagração bélica, que afetará a Europa, obrigando o Papa a fugir de Roma. Também é possível que ocorra um ataque concreto ao Vaticano. Aquele desenho que está no chão, que seria, talvez, o Papa no chão. Então, aqui a gente está falando do futuro. Eu estou mostrando também a dificuldade de se interpretar. Porque, às vezes, depois que acontece, ela é óbvia, mas, enquanto não acontece, a gente fica com uma dificuldade. Será que é tão óbvia assim? Aparecerá no céu... Ah, isso é uma coisa. Outra. Aparecerá no céu um sinal que poderia ser a chegada de um cometa com o corpo desconhecido, ou um efeito das tempestades solares no campo magnético da Terra. O desenho, então, só para fechar com vocês, o desenho anterior, ele é um dos desenhos que sugere que vai haver problema em Roma. Que sugere que esse Papa terá problema. Pode ser até que ele não morra, mas, no mínimo, seria assim, a morte de um período da Igreja para um outro período. Ou seja, não seria a mesma Igreja. Talvez a mudança, né? Talvez, é. Talvez não a morte física, mas, tipo assim, uma coisa antes... Algumas aceitações que a Igreja não aceitava... Exatamente. Uma coisa... A questão do gay, a Igreja já começou a... Começou a abrir mais a questão. O pensamento gay. Mas, para eles, é um conflito isso. Não é mesmo? 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 O que a gente está chegando à conclusão, e os analistas também fazem isso, é algo... Se não for algo físico, a gente não pode pensar só numa morte física, mas a gente pode pensar numa transformação. Olha, antes era uma coisa. Agora é outra. Parece que este papado mostra um divisor de águas. Então, vamos ver se é uma coisa interior ou se é uma coisa física. Ok. E ali, de um outro nível, está falando da chegada de um cometo, de um corpo estranho. Será? Aqui eu fiz um parênteses, só para... Achei curioso isso, né? Ele fala, duas... Mais vezes, eu peguei duas aqui. Amarelo. Amarelo sobre o mundo e a invasão da paz mundial. Amarelo em lição de compreensão. Amarelo em relações científicas. Amarelo em determinações obedientes e orientadoras. logo amarelos no grito. E quando o grito for, amarelos ensinam on. E a América será. Mais uma aqui. Esse grupo, existe uma... Um grupo muito forte, que sai da China. e que tenta resgatar a cultura, que isso vem... Desde antes da Revolução Comunista. E esse grupo vem se espalhando, essa ideologia, essa doutrina, vem se espalhando pelo mundo, e já atinge vários países. E pelos países, esses amarelos, esse é o símbolo, eles têm espalhado o quê? Consciência, paz, amor, peregrinado pelo mundo. Isso está se espalhando por cada vez mais. Hã? Chama... Falun... Falun Dafa. Aqui o outro. A China descobriu a China, e ensinou o que encontrou. Então, a impressão não. Ele fala muitas vezes, e realmente existe esses dissidentes, esse grupo, que não é um grupo de pessoas, é muito grande, uma ideologia que vem dominando cada vez mais os países, e eles são paixão, paz, amor. Resgatando a verdadeira cultura chinesa antes do comunismo. Vamos voltar para o planeta. Um planeta será ferido por um planeta apagado que rouba os espaços. E esse planeta será a Terra. A ferida do choque será na parte Sul do hemisfério Norte. E arrancará grande parte. Então o mundo, Terra, vai tremer como um vulcão. Igual a quando foi arrancado o pedaço da América do Sul, hoje chamado no Alto de Suna. De novo o dilúvio. De novo a escuridão. De novo o eixo em seu lugar. De novo o rodário, novo o mar no fosso deixado. E de novo outra lua que brilhará mais. mil novecentos e trinta e oito. Olha. Isso que podemos. olha, mais ou menos ali entre linha do Equador e trópico de câncer. Mais ou menos ali alguma coisa sinistra. Ele sente, ele pressente que pode ocorrer ou não. Porque já previsto. Quando vai acabar em 99? Quando vai fazer o quê? Eu não sei se realmente vai acontecer. mas essa foi... Deve ocorrer porque os cientistas falam isso. Os cientistas. Pelos cálculos. Então vai... Pela questão da... A mudança deixa o magnético na perna. A precessão dos equinócios. A precessão dos equinócios. A precessão dos equinócios. O que é 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 o que é. A academia não recomenda vocês passarem as suas férias nesses locais. Não. Martinique, República Dominicana, Caribe. Ali não recomenda. pelo jeito a encrenca tem mais chance de ser ali cai sobre a terra no dia 5 do 5, é óbvio que isso é simbólico de 5 o golpe de fogo estelar cairá nas regiões de Gibraltar e nas ilhas Baleares 3 dias lá, 2 na América do Norte finalmente um dia de 5 horas nas Antigas o fogo purificará ele desenha se fosse fogo, não sei lá raios caindo nós também não aconselhamos esses passeios para vocês aqui ilhas Baleares perto da Espanha Gibraltar esteito de Gibraltar pequenininho, né, Gibraltar cada lugar lindo fantástico cataclismo humanidade vencida o cataclismo será predito mas ninguém acreditará na chegada 1938 ele vê um conflito fumaça e fogo e aponta a América Latina como a terra do futuro a Argentina terá um enfoque mais humano e espiritual para enfrentar os tempos que estão se aproximando o texto diz que a Argentina e a Espanha irão estabelecer uma ponte espiritual Espanha e a Argentina serão unidas por uma ponte espiritual sustentada por naves interplanetárias nos dois países nos dois países habitará naves brancas outro ator se não tem irmãos pode ser mais uma vez ele vê a Argentina socorrendo a Argentina manterá o seu terreno com hospitais leitos para a chegada do sofretor queimado pela fumaça será em caridade será um 1972 ele vê a Argentina dando esse apoio América Latina na visão dele apesar de tudo de tudo isso é ainda a terra que consegue reconstruir trabalhar dentro desse caos América Latina casa do mundo aqui apesar de tudo é onde vai estar a esperança e o futuro da humanidade na visão de Parvitt a ah